Oi, professor Zé Pica aqui. Esse tutorial rapidinho é só pra ensinar como é que faz o cálculo aí da nota do exame pelo próprio Sistemas da FURG, tá? Então, primeiro, tu entra aqui no Sistemas FURG, sistemas.furg.br Vou testar aí, ó. Vai entrar nessa tela aqui, vai entrar com teu número de matrícula de aluno, né, e senha, aí vai logar. Feito. Chegando aqui, vai vir em Acadêmico, aí vai vir Aluno, Informações Acadêmicas, e vai abrir essa tela aqui, ó. Quando chega nessa tela aqui, tu consegue vir nesse botão, ó, Simular Nota do Exame. Aí ele vai te perguntar, é uma disciplina anual ou é uma disciplina semestral? Normalmente é semestral, né? Aí coloca semestral, e aí coloca aqui, primeira nota. Vamos supor que eu tirei 6 na primeira nota, e que eu tirei 4,3 na segunda nota. Aí, notas finais do bimestre, né? Aí clica aqui em Enviar, e ele te diz, ó, nota mínima pro exame, 4,8. Pode fazer isso com quantas disciplinas quiser, sem estresse, tá bom? Qualquer dúvida, pode ficar à vontade e me mandar um e-mailzinho, escrever, me escrever, tá bom? Um abraço.